Era Uma Vez E aí eu descobri que não choravas por mim Aí eu descobri que era o nosso fim Aí eu tava aqui querendo te assumir Levando só chifre na testa Deixei a minha vida vivendo em recaída Porque seu coração não presta Aí eu tava aqui querendo te assumir Levando só chifre na testa Deixei a minha vida vivendo em recaída Porque seu coração não presta Eu tô cansado de viver com essa dor Voltei pro bar e olha só como é que eu tô Era uma vez um carinho apaixonado Que deixava um bar de lado pra ficar com isso Deixava meu coração em um mundo de ilusão E esquecia as palhaçadas que você me fez Aí eu descobri que não choravas por mim Aí eu descobri que era o nosso fim E aí eu tava aqui querendo te assumir Levando só chifre na testa Deixei a minha vida vivendo em recaída Porque seu coração não presta E aí eu tava aqui querendo te assumir Levando só chifre na testa Levando só chifre na testa Deixei a minha vida vivendo em recaída Porque seu coração não presta Levando só chifre na testa Eu tô cansado de viver com essa dor Voltei pro bar e olha só como é que eu tô Eu tô cansado de viver com essa dor Voltei pro bar e olha só como é que eu tô Eu tô cansado de viver com essa dor 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 Eu tô cansado de viver com essa dor